Oi! Gente, tô... Tô rouca, gente. O que que é isso? Gente, vai meio rouca mesmo. Mas eu preciso registrar algo aqui pra vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo agora, é porque algo muito especial aconteceu pra mim e pra Juleno. E eu vou estar contando nos próximos capítulos. Eu tô indo lá levar uma documentação num lugar e esperar uma aprovação. O que será que é, gente? Não percam os próximos minutos. Tá curioso pra saber? E eu tô louca pra te contar o que que é. Bom, gente. Acabei de deixar a documentação ali no lugar. Tô nervosa, tô ansiosa. Ainda não contei o que que é aqui pra vocês, mas vocês verão. E... Tá na mão de Deus, né? Deus é quem sabe. E tô sem Juleno hoje, tô sozinha. Cheguei aqui no carro e vamos lá, que eu tenho que passar no banco ainda, fazer umas coisas. Mas se vocês estão vendo esse vídeo, não pausa por aí, porque tem muita surpresa pela frente. Bom, gente. Hoje já é um outro dia. Hoje eu estou com Juleno aqui. E... Assim, naquele dia, as coisas que eu precisava fazer, eu consegui fazer. E aí, o que eu precisava que desse certo, deu certo, graças a Deus. Então é por isso que esse vídeo vai continuar ainda com suspense. Mas... Ainda nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que realmente está acontecendo, quais são as novidades e vocês vão estar entendendo a partir de agora. Bom, gente. Então nós chegamos finalmente a um lugar onde eu posso mostrar algo pra vocês e dar uma ideia do que está acontecendo. Mas de ontem eu queria dizer que nós estamos muito felizes. E... Enfim. Vejam as imagens e tirem as conclusões de vocês. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Com a providência eu vou ganhar um espaço físico. E eu estou muito feliz, muito mesmo. Foram alguns dias de ansiedade. E... Finalmente agora isso está acontecendo. E eu quero com certeza compartilhar cada detalhe com vocês. Então eu quero falar primeiro os detalhes da minha felicidade, da minha alegria de estar aqui nesse lugar. Lindo de lena, né? Uma conquista nossa. E... Enfim. Esperem os próximos capítulos que vem muita coisa por aí. Vai ter diário de... Reforma não, né? Mas de como a gente vai... De montagem, de inauguração. E muita rotina por aqui, se Deus quiser. Aguardem. Então, gente. Eu já estou aqui em casa. Já é bem tarde depois de resolver várias coisas. Tirar muitas medidas. Correr pra lá, pra cá. Ligar. Falar com a imobiliária, com o vidreceiro. E por aí vai. Mas eu queria falar que eu estou muito feliz mesmo. E quero falar um vídeo todo especial sobre isso. Explicando por que nós resolvemos abrir a loja. Por que foi tudo de uma hora pra outra. Mas, desde já, eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus. E por todas as pessoas que têm dado total apoio a nós. Então, esperem muitos vídeos por aí. Porque agora os vídeos vão aumentar. E principalmente com esse tema que vocês gostam tanto. Que é sobre loja. Que é sobre venda de roupas. Enfim. Aguardem. Tá bom, gente? Um super beijo pra vocês. Se inscrevam por aqui no canal. Porque vem muita coisa legal aí pela frente. Tchau. Tchau.